Que não sei, diz o que? Qui te l'a dit, ça c'est pas vrai La gazelle n'est pas l'enfant, c'est l'éléphant, tu le vois bien Qui te l'a dit, ça c'est pas vrai La gazelle n'est pas l'enfant, c'est l'éléphant, tu le vois bien Si tu prends la blanche, je prends le noir, tu prends le gros et je prends le vince On avance sur la tête, c'est toi et moi, deux à deux La gazelle n'est pas l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant Qui te l'a dit, ça c'est pas vrai La gazelle n'est pas l'enfant, c'est l'éléphant, tu le sais bien Tu prendes la blanche, je prendes la maigresse Tu prendes le noir et je prendes la métisse Et on avance sur la terre C'est toi et moi, tous les deux Qui t'a dit ça ? Ça c'est parfait La casa égale para l'enfante Il est venti, il va bien Qui te l'a dit ? Ça c'est parfait La casa égale para l'enfante Il est venti, c'est quoi ? Viens danser Avec moi Viens danser Viens danser Avec moi Viens danser Tu m'as crué ou Tu m'as crué ou Tu m'as crué ou J'angadien b'abamu n'en d'em lyric N'a komandane Amui baba m'ane Baniam lobe ou J'angadien b'abamu n'en d'em lyric Eu não sei 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 Eu não sei, não sei, não sei o que a gazeta não é a lance de lélefão, tu leves bem, quem te lhe disse, oh meu amor, a gazeta não é a lance de lélefão, tu leves bem, se você prende o grão, eu prende o pressa, tu prende o G1 e eu prende o cor, e vamos avançar, todos os dois, Sur a terra, ses vicom mesa é a니다, um no 하지, to e minha vida, tu leves bem, se você prende, oh meu amor, não sei, não sei, você que o que vê o que? Então, não sei, não sei, não sei, queという foto, que místia não é a lance de lélefão, tu leves bem, que tu leves bem, se você passa, tu leves bem, se você faz uma cabeça, a gazeta não é a lance de lélefão, t. E o de fã, e o de fã, e o de fã E o avanço Tu prendes a América, eu prendes a América Tu prendes a Europa, eu prendes a Asi E o avanço sobre a planeta Toujours você e eu, você e eu, você e eu Você é Você é o que é Você é o que é Você é o que é? Você é o que é? Você é o que é Você prendes a América, eu prendes a América Eu prendes a América, eu prendes a Asia e Europa E o oceania e o avanço sobre a planeta Você é o que é, você e eu, você e eu Qui te l'a, você? Qui te l'a, você? La gazelle n'est pas l'enfant de l'elephant E o seuil Qui te l'a, você? Qui te l'a, você? La gazelle n'est pas l'enfant de l'elephant E o seuil Qui te l'a, você? Qui te l'a, você? La gazelle n'est pas l'enfant de l'elephant Qui te l'a, você?! De Lars's Que doce Que doce De workflow Que doce